Então rapaziada, vamo que vamo, tamo que pediram, tá aí meu podcast 002, boladão, só pedrado na telha Agora o couro vai comer, se liga como é que eu inovei O podcast do Lino começou O podcast do Lino começou Esse é o DJ Lindão, Sarnio no podcast, esse é o 002 na base do Felipe Rett O bagulho é doido, se liga eu só lamento, o melhor da zona oeste é o cara do momento Deus tá no controle, te falo na moral, moleque iluminado, invejoso passa mal Tu pode escutar, embrasado de maconha, junto com os amigos ou junto com as piranha Vários lançamentos, pedrada na telha, quem tá divulgando é o MC Parelha O DJ Lindão é o cara da novinha, chega de rima e solta logo a putaria Hum, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Doze é falar com cem, dançou mais um hein, não tem jeito Ó, 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 o que que é esse? Se não conhece, já ouviu falar ele mesmo DJ Lindão, o cara do momento, famoso pica de mel Que errou das novinha, lança paela, que eu fudo Alança água, porra Que muda de força, já cadê o chiclete, mano Que eu já tô na tenalina, e sim, que bota a gente trabalha E sim, nós já toca novinha Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das putiales Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das putiales Hum, 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 hum O quê? Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Se eu boto, ela pede sortes, eu fato com ela gemicosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorters, eu fato com ela gemicosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Bota gostoso, bota gostoso Bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso Bota, 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 tira, tira, bota Mas não fica comendo e empurra tudo na minha chota Bota, tira, tira, bota Mas não fica comendo e empurra tudo na minha chota Mais uma que vai virar hino no pico do Lindão É essa daqui, ó Sou o Magrido Paul Grosso Sou o Magrido Paul Grosso Sou o Magrido Paul Grosso Eu to comendo geral Sou o Magrido Paul Grosso Que filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroco Que filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroco Eu carro no cu, eu to a flanchota Eu carro no cu, eu to a flanchota Final de semana é baile de favela A mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela A mãe dela não sabe de porra nenhuma Chacoalha, 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 chota Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora, aproveita agora Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Chaca pica na novinha, bota ela pra mamar Chaca pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar O papo é reto, sou reto, papo é reto, sou reto Pior na partida do esquina Hoje é pra vocês, esse cara lançou mais um, hein Não tem jeito, né Eu não quero saber se tu brigou com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu vem pro bairro, tem que perder a linha Junto com suas amiguinhas, tu vai dar uma decidinha Junto com suas amiguinhas, tu vai dar uma decidinha Desce, 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 chapadinha Sobe, 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 doidona Tá usando lança só pra foder na onda Tá usando lança só pra foder na onda Calama é de marco de treino então, então vem que eu tô dizendo Calama é de marco de treino então, então vem que eu tô dizendo O papo é reto, correto, papo é reto, correto Pior na base dos cria, pau e leite é certo O papo é reto, correto, papo é reto, correto Pio na base dos cria, pau e leite é centro O papo é reto, correto, papo é reto, correto Pio na base dos cria, pau e leite é centro O papo é reto, correto, papo é reto, correto Pio na base dos cria, pau e leite é centro Já parou pra pensar no DJ, então MC Kaique junto Ia dar merda, não é não? Ia não, deu, divulga Isso aqui o pariu, viado, gostei, gostei, gostei Tamo os enxereca pra caralho Putaria Quer putaria? Acerta aí não erra Tem que dar barulho então, que ele é mídia na favela É a hora e o momento, mulher de sentir tensão Roça buceta no chão, roça buceta no chão Roça buceta no chão, que o bonde tá galutão Que isso? Roça buceta no chão, roça buceta no chão Roça buceta no chão, que o bonde tá galutão É o modelo dançando, tô de longe observando Piroca tá endurecendo, imagina nela, me tá nela Sentando, se lição nela, quicando, rebolando Tô de longe observando, imagina nela, me dando Esse cara é foda, ele maceta Pra comer buceta não tem dinheiro na hora certa Varas na vila tem escrito Lyndon na xereca Varas na vila tem escrito Lyndon na xereca Conhecido como rei, mas o rei dá em perfeca Varas na vila tem escrito Lyndon na xereca Varas na vila tem escrito Lyndon na xereca Muita mídia envolvida, piranha da confiança O DJ lidão é mídia da aliança O DJ lidão é mídia da aliança Foge de noite e de dia, foge de noite e de dia É o DJ lidão, o terror da putaria É o DJ lidão, o terror da putaria É caralho, é caralho, é o bicho porra Sem fofoca, sem cutiarras, sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te luz de caralho É o bicho É o bicho É o bicho Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás Quer ver o pauladento O pauladento O pauladento Quer o pauladento Quer ver o pauladento Quer ver o pauladento Ela empinou, olhou pra trás Ficou com o bumbum mexendo Empinou, olhou pra trás Ficou com o bumbum mexendo Ela quer, ela quer Ela quer ver o pauladento Ela quer, ela quer, ela quer, viu, fala bem Sem fofoca, sem coxarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem coxarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir DJ Lindão é marulhando, taca, taca tudo dentro DJ Biel é marulhando, taca, taca tudo dentro Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print, eu vou postar tu me mamando Tá me forjando, tá me forjando Se tirar print, eu vou postar tu me mamando Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá O lindão que deu papo, o lindão que deu papo Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Quando, 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 quando Nó passar no baile portando a glofina cinta Se entorpecendo de lança, chamando a atenção das mina O lindão que deu papo, o lindão que deu papo Nós é mídia na Vila Aliança Nós é mídia na Vila Aliança Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem quatorze, olhou duas vezes O lindão ranca o cabaço Tem quatorze, olhou duas vezes O lindão ranca o cabaço Vem, separei porra Chega de falar que é moça enganando tua família Tá pensando o que eu não sei, tu vem pra base quase todo dia Tu foi pega na putaria, tu foi pega na putaria Foi pega na putaria, tu foi pega na putaria O DJ que te comia, a tropa que te comia E tá mãe que nem sabia, haha, foitadinho R$700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca.. É setecentas por minuto, por minuto é setecentas Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela fode demais, ela fode demais Ela fode demais, ela fode demais Ela dá de quatro, olhando pra trás Mas tava mal, tava muito louco Mas tava mal, tava muito louco Fudi na pele, com a camisinha no bolso Essa é nova, hein? É setecentas por hora É setecentas por hora Eu tá ficando só xoxota Bota, bota seu filho da puta Bota, 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 bota Bota seu filho da puta Ela vai xericando na pica Foi na pica, ela vai xericando Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Baila de favela, clima, clima de favela É vuc, 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 vuc na tia-tia cadela Baila de favela, clima, clima de favela É vuc, 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 vuc na tia-tia cadela Mas tava mal, tava muito louco Mas tava mal, tava muito louco Fudi na pele, com a camisinha no bolso Fudi na pele, com a camisinha no bolso Se liga na vinheta Aí é mole né lindão Famosão, comendo você tá pra caralho Vida boa Senta na tenta na tenta na tenta na tenta na tenta na tenta na pica a dor Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Eu te toca a piroca, 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 cujei Ele vai te limer, ele vai te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Toma, 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 toma Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta no colo do vuc, ma Toma, 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 Toma Senta na tenta, 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 na Não tem medo, não tem medo de me fazer Uma minha outra grande vez Então, rapaziada, tomo junto, esse foi meu podcast 002 Quem tá dando mal moral lá no Soul Club, DJ Lindão A todos os contratantes do show que quiser fechar, tomo junto, hein Esse podcast aí brabo, com participação do MC Parelha, no Rap, inovei, bagulho é doido Esse é o DJ Lindão Lindão DJ